Você diz que assim não dá Fui longe demais Somos óleo e água Temos nada em comum Pra juntar Nem dividir Ontem mesmo eu era seu herói Grande amor Iria comigo até o inferno E seria o céu Acreditei Abra a porta para o sol do novo dia te iluminar E essa noite nos seus olhos Em seus sonhos Vai me abrigar Vamos juntar Sol e lua Vamos juntar Sol e lua Terra e mar Tem mistura Fogo e água Pedra e ar Pra sermos Em seus olhos Em seus sonhos Vai me abrigar Vamos juntar Sol e lua Terra e mar Vem misturar Vem misturar Fogo e água A pedra e ar A pedra e ar Vem misturar Vem misturar Vem misturar Vem misturar Vem misturar Federa Vem misturar Vem misturar